Feito! Devido ao sucesso absoluto deste quadro maravilhoso aqui, estamos de volta com o PB Responde! Uma oi! Eu não sei imitar o Silvio Santos. Com licença. Tudo bem, gente? Como é que está? Vocês pediram e a gente voltou. Então, parabéns pra vocês. Ah, estou. Estou estileira. Ah, Carlos Bittencourt pergunta. Vamos ver. Por que o Rafinha é tão tigre? Cara, escola da vida é... Carlos, eu acredito que eu devia ter sido criado... Vai lá a tua câmera, Rafinha. Eles gastaram um rolo pra comprar essa câmera nova. Beleza. Carlos, então tu deve ter sido criado um apartamento. Aí, parou aí. Por isso de apartamento, assim, escola da vida. Quando a gente tem que batalhar, tem que ir atrás e ir pro colégio caminhando, voltar caminhando. Quando tem que ir trabalhar quando é adolescente. Essa é a tigreza, tá, Carlos? Espero que um dia tu tenha essa experiência aí que vai te fazer um homem muito melhor. Como foi o teu 2017, Potter? Ótimo. Assim como o 2016, cheio de problemas. Cheio de problemas, a gente tem problemas, né? A gente enfrenta problemas sociais, problemas econômicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias alegrias durante o ano também. Acabou meio ruim, perdi a minha avózinha, né? Mas a avózinha já tava velhinha. Já um beijo, Nair, onde as senhoras estiverem aí. Parabéns, Cosma. Você é o novo integrante do programa Pretinho Bás. Sempre quis participar desses programas aqui. Eu sou ouvinte de vocês, né? A gente ficou muito feliz de ter feito aquela pegadinha contigo. Bota aí a cara que o Cosma recebe a demissão dele, por favor. Fica tranquilo. E é o triste. O gordo triste é mais gordo. É, é horrível. Ele solta a barriga. Não, mas tu não é... não olha pra mim, não olha pra câmera lá. Ele solta, sim. Tá? Olha pra câmera lá. E, Cosma, tu não é gordo. Tu tá com sobrepeso. Não olha pra mim. Olha pra câmera. Sim. Tu não tá gordo. Tu tem sobrepeso. É, eu sou o pior tipo de gordo, que é o gordo que engorda a cara antes. Não olha pra mim. Tem um gordo que engorda... Que vai ficar com o rosto magro. Fica com o rosto magro. Daí parece que é magro. Mas aí é o falso. Não, olha pra mim. Isso aí. Não olha pra mim. Cada vez que tu olhar pra mim, eu vou dar um tapa no teu braço. Tá bom. Vamos lá. Guilherme Kist Maldaner. Ou Maldaner. Tá sim. Kist é rico. Certamente rico. Ou rico aqui, ou rico no continente que ele veio. Como Cosma se sente ao saber que é o único integrante da mesa que tem a mesma carga horária de um pretinho, mas não é um pretinho? Guilherme, dá a notícia pro Guilherme, Cosma. Dá a notícia. Dá a notícia. Olha... Dá... Fala a frase que tu mais queria falar na tua vida. Eu vou parafrasear o Fetter. Eu sou... Eu sou um pretinho. Fala com mais confiança. Eu sou um pretinho. Solta lá. Grita. Eu sou um pretinho. Eu sou um pretinho. Mais convicção. Eu sou... Eu sou um pretinho. Não, tu parou, respirou e fala. Eu sou um pretinho. Eu sou um pretinho. Não, ficou com convicção. Eu sou um pretinho. Não, ficou ruim, ficou ruim. Eu sou um bebê. É que teve ideia de botar o Cosma no pretinho. Obrigado.